Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionamos as melhores ofertas no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. Ah, e lembrando, caso você goste de alguma ofertinha, os links estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Mesa de Centro Retangular Cristal da Yes Casa de R$ 274,25 por R$ 179,90 ou R$ 199,89 em até 3x de R$ 66,63 sem juros. Cozinha completa compacta Xangai Plus da Multimóveis na cor branco fumê de R$ 799,90 por R$ 499,90 ou R$ 595,12 em até 10x de R$ 59,51 sem juros. Poltrona decorativa Opala Suede Caputino da TW Decora de R$ 339,90 por R$ 239,92 ou R$ 299,90 em até 5x de R$ 59,98 sem juros. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo de jantar, 4 cadeiras Espanha da Yes Casa de R$ 1.374,80 por R$ 1.038,77 ou em até 10x de R$ 103,88 sem juros. Sofá de Canto 5 lugares Suede Lisboa da Flecha Estofados de R$ 999,90 por R$ 764,92 ou em até 899,90 em até 10x de R$ 89,99 sem juros. Estante Home Teacher para TV até 55 polegadas da Denver Multimóveis na cor argila cetinado com branco texturizado de R$ 509,90 por R$ 293,92 ou R$ 349,90 em até 6x de R$ 58,32 sem juros. Aparador do Ferro Bar Retro Rubi com adega da Qualitar Móveis de R$ 189,90 por R$ 151,91 ou em até 3x de R$ 50,64 sem juros. Hacker com painel para TV até 65 polegadas da Multimóveis de R$ 429,90 por R$ 268,72 ou R$ 319,90 em até 5x de R$ 63,98 sem juros. Fruteira Cozinhaço e Granito de Chão na cor branco da Elite Aço por R$ 154,90 ou em até 3x de R$ 51,63 sem juros. Guarda-Roupa Casal Fortaleza com espelhos da Carioca Móveis de R$ 719,40 por R$ 524,45 ou R$ 617,00 em até 10x de R$ 61,70 sem juros. Trelinche Vegas da Tegos Beiber na cor branco IP de R$ 972,48 por R$ 694,63 ou em até 10x de R$ 69,46 sem juros. Comanda 2 portas 4 gavetas na cor branco da Panaroma Móveis de R$ 412,48 por R$ 279,90 ou R$ 294,63 em até 5x de R$ 58,93 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux, 260 litros, 2 portas classe A de R$ 3.037,90 por R$ 1.999 ou R$ 2.351,76 em até 10x de R$ 235,18 sem juros. Smart TV Full HD LED 43 polegadas da ONCE com Wi-Fi, 3 entradas HDMI e 1 porto USB de R$ 2.600 por R$ 1.698,60 ou R$ 1.788,00 em 10x de R$ 178,80 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A13, 128 GB de armazenamento na cor branco 4G, processador octa-core, 4 GB de memória RAM, tela de 6,6 polegadas com câmera quadrúpula e mais selfie de 8 megapixels de R$ 1.799,00 por R$ 1.079,10 ou R$ 1.199,00 em até 9x de R$ 133,22 sem juros. Se vocês estão gostando das ofertinhas, então já se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares para que você receba sempre as melhores ofertas. Fritadeira elétrica sem óleo, 3,5 litros, iFreda Elge Freshs, 110V na cor vermelho de R$ 599,90 por R$ 294,90 ou R$ 346,94 em até 7x de R$ 49,56 sem juros. Conjunto cama box com ensaios na cor bege com molas ensacadas da King Rose de R$ 1.699,90 por R$ 1.629,90 ou em até 10x de R$ 162,99 sem juros. Micro-ondas eletrolux 20 litros na cor branco 220V por R$ 478,17 ou R$ 154,38 em até 6x de R$ 90,56 sem juros. Liquidificador mundial turbo na cor vermelho com filtro e 5 velocidades, 900W de potência de R$ 223,90 por R$ 109,90 ou em até 2x de R$ 54,50 sem juros. Fogão Atlas 5 bocas na cor preto com acendimento automático Bivolt da Atlas Eletrodomésticos de R$ 1.529,00 por R$ 1.129,00 ou em até 10x de R$ 112,90 sem juros. Cabinete armário para banheiro para banheiro Pia de coluna Pequim na cor branco Ripa da Móveis Berchara de R$ 229,99 por R$ 168,35 ou R$ 210,44 em até 3x de R$ 70,15 sem juros. Jogo de panelas L-Lar antiaderente de alumínio 8 peças da Airflon Supreme de R$ 399,90 por R$ 279,90 ou em até 6x de R$ 46,65 sem juros. Tanquinho Colomac 10 kg de R$ 699,00 por R$ 492,15 ou R$ 579,00 em até 6x de R$ 96,50 sem juros. Panela de arroz elétrica da Britânia Panela de arroz elétrica da Britânia tamanho família 700W de potência faz 10x na cor branca de R$ 229,90 por R$ 189,90 ou em até 4x de R$ 47,48 sem juros. Balcão para a cozinha Gabinete Pia 150 cm 3 portas 1 gaveta da GB Multimóveis na cor preto de R$ 489,90 por R$ 298,96 ou R$ 355,00 em até 6x de R$ 59,32 sem juros. Máquina de lavabra Stemp 12 kg na cor branca com ciclo Tiramâncias Adventside Ciclo Antibolinha de R$ 2.719,00 por R$ 1.754,10 ou R$ 1.949,00 em até 10x de R$ 194,90 sem juros. Panela de pressão Tramotina antiaderente na cor vermelha 4,5 litros da Vancouver de R$ 299,90 por R$ 229,90 ou em até 5x de R$ 45,98 sem juros. Máquina de costura Singer Facilite Pro 22 tipos de ponto de R$ 1.659,99 por R$ 1.109,00 ou em até 10x de R$ 110,90 sem juros. Cafeteira elétrica mundial doce aroma na cor vermelha faz 18 xícaras de R$ 169,90 por R$ 113,67 ou R$ 115,99 em até 2x de R$ 58,00 sem juros. Forno elétrico de bancada Britânia com dourador 40 litros na cor preto de R$ 599,99 por R$ 299,00 ou em 2x de até R$ 149,50 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo esse vídeo. Na sua tela está aparecendo mais dois vídeos e você pode clicar em cima de um deles para continuar conferindo as ofertas que ainda podem estar em promoções. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.